Em Hebreus 10,37, Paulo declara que o justo viverá pela fé. Quando nós olhamos a estrutura do livro de Hebreus, vamos perceber que o capítulo 11 parece que está fora da linha traçada desde o capítulo 1. Pois no capítulo 1, Paulo fala sobre a natureza divina de Jesus, o capítulo 2, a natureza humana, 3, 4, sobre a apostasia de Israel, 5, 6, 7, 8, 9, e o 10, temas intrinsecamente ligados ao serviço do santuário. No entanto, no capítulo 11, Paulo apresenta o tema da fé, um tema que parece, a primeira impressão, a primeira vista, está desconexo com o tema geral. Mas será que de fato é assim? Bom, hoje nós vamos estudar Hebreus 11. E eu gostaria já de fazer uma declaração. Do capítulo 1 ao capítulo 10, é o que Deus fez pelo seu povo. No capítulo 11, é o que Deus espera que o seu povo faça por ele. O meu nome é Silverino Kiu, sou o fundador do IAG. Em Hebreus 11, versículo 1, Paulo introduz o capítulo falando sobre a fé. Hebreus 11, 1, um versículo que eu acredito que a maioria já tem de memória. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas ou a evidência das coisas que não se vê. A fé é um elemento importantíssimo na vida de um cristão. É por meio da fé que nós acreditamos em um Deus que nós não podemos ver. É por meio da fé que acreditamos em um Cristo que se fez homem e que no Calvário deu a sua vida por nós, porque também não podemos ver. Então, a fé é um elemento fundamental na vida de todo cristão. Paulo introduz o capítulo 11 como se fosse um parêntese, porque até o capítulo 10, o objetivo do apóstolo, o nosso querido irmão Paulo, era projetar a mente dos judeus do santuário terrestre para o santuário celestial. Os judeus haviam se habituado a não exercer fé na vinda de um Messias, porque eles viam um cordeiro físico ser imolado. Então, o grande objetivo do apóstolo era mostrar para os hebreus que eles não deveriam mais andar por vista, ou seja, andar olhando a doxologia de um santuário terrestre, mas transferir os seus olhares por meio da fé para o santuário celestial. Tanto que no capítulo 10, que fala sobre o sacrifício de Jesus e tudo mais, foi o nosso vídeo anterior no tema de Hebreus, no seminário de Hebreus, no verso 38, Paulo diz que o justo viverá pela fé. Esta deveria ser agora a experiência dos judeus. Eles deveriam ver um sumo sacerdote nas mansões celestiais por meio da fé. De fato, para um judeu não deveria ser tão difícil, porque eles conheciam de capa a capa os escritos dos antigos profetas, os quais vaticinaram acerca da vinda do Messias, os quais deixaram claro que existiria, depois de um tempo determinado, uma transferência do literal local para o espiritual global. Isso incluía a transferência de ministério do santuário terrestre para o santuário celestial. Mas Paulo, movido pelo Espírito Santo, resolveu mostrar para os hebreus que não era um elemento novo viver somente pela fé. O justo viverá pela fé e um judeu poderia indagar. Como assim, Paulo, o justo viverá pela fé? Então, o capítulo 11 vem justamente responder esta indagação. No capítulo 11, Paulo vai destacar vários exemplos notáveis de fé do Antigo Testamento, que foram exemplos conhecidos pelos judeus. Ele não explorou todos os exemplos, não explorou todas as biografias, mas simplesmente destacou alguns notáveis do Antigo Testamento e apresentou a história deles no capítulo 11 para ilustrar de maneira prática e vívida o que seria viver pela fé. Ele começa desde Caim e Abel, as portas do Éden, até os dias próximos aos dias de Jesus. E, com certeza, alguns elementos do capítulo 11 possuem nuances proféticas que alcançam também os nossos dias. Mas, de fato, ele pegou lá de Caim, Abel, Abraão, Moisés e foi avançando ali os profetas, os profetas maiores, os profetas menores, Daniel, os seus amigos também, Isaías, até concluir o pensamento. Então, o capítulo 11, na verdade, é para ilustrar o que seria viver pela fé. É um capítulo importantíssimo, é um capítulo sistemático sobre o tema da fé. Em todas as escrituras não existe um capítulo mais sistemático do que Hebreus 11 sobre o assunto da fé. Se algum dia você for fazer um sermão, uma meditação ou mesmo um seminário sobre fé, o capítulo principal das escrituras, no qual você vai encontrar uma exegese completa, sistemática sobre o assunto da fé, encontra-se em Hebreus 11. E o próprio verso 1 já lança muitos aspectos interessantes. Ele diz, ora, a fé é o firme fundamento, não é qualquer fundamento. Embora a fé seja algo abstrato, algo não palpável, mas ela é o firme fundamento de quê? Das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu faço uma pergunta. Vocês precisam exercer fé para crer que eu sou um ser humano nesse momento que estão me vendo? Naturalmente que não. Porque, de fato, eu sou um ser humano. Vocês precisam exercer fé para crer que o que eu estou segurando aqui, a minha Bíblia? Não, porque vocês estão vendo. Então, a fé não deve ser exercida para vermos aquilo que é visível, mas sim aquilo que é invisível. Agora, se eu disser, aquele que assistiu esse vídeo vai ganhar um milhão de reais, aí é só pela fé. Somente pela fé, porque não se pode ver. Então, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Os hebreus viam o santuário celestial? Não. Os hebreus viam Jesus administrar um santo? Não. Os hebreus viam um santuário terrestre com sacerdotes humanos e terrestres. Então, eles deveriam voltar os seus olhos para o céu. E aí ele começa a lançar algumas ideias lógicas para os hebreus que mesmo eles, sem ver, criam. Por exemplo, o verso 2. Porque por ela, por ela o quê? A fé. Os antigos alcançaram testemunho. Então, ele vai começar agora a destacar o testemunho dos antigos. Verso 3. Pela fé, acreditamos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é aparente. Não foi feito do que é aparente. Então, aqui Paulo já começa a lançar uma ideia. Os judeus acreditavam que Deus havia criado o planeta e tudo mais? Sim, acreditavam. Mas eles tinham visto? Não. Eles não tinham visto, mas acreditavam. Então, Paulo está alimentando a mente deles. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês também estão acostumados a crer naquilo que vocês não viram. Aí, podemos até usar o exemplo de Noé, aqui no verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas futuras, que ainda não se viam, temeu para a salvação de sua família, preparou uma arca pela qual condenou o mundo, etc. Noé nunca tinha visto cair água do céu, mas ele acreditou na palavra de Deus. Mesmo sem ver. Na época, nós sabemos que a água vinha da terra, um vapor, e regava o solo. Não se chovia, não caía água do céu. Então, até agora, o que Paulo está tentando dizer é, vocês já exercem fé em algumas coisas. Vocês acreditam que a matéria existente foi feita a partir daquilo que não era existente. Deus não precisou de elementos pré-existentes para construir um planeta, para formar um planeta. Do nada, ele criou um planeta. E os hebreus acreditavam nisso. Vamos avançando. Versículo 4, agora ele vai falar sobre o patriarca Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo. Interessante, a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, né? Mas Abel, segundo as Escrituras, era justo. Dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, pela fé, depois de morto, fala ainda. Mesmo depois da morte de Abel, o seu sangue, a sua fé, continua falando. De que maneira? Não, obviamente, de maneira audível, mas o seu testemunho. Eu não vou me demorar explanando muito cada experiência, porque são 40 versículos, né? Ficaria muito longo. O objetivo é alcançarmos o final do livro de Hebreus para avançarmos em outros seminários. Mas eu tenho um esboço. Se alguém quiser, eu posso passar. Simples, né? Com alguns erros de ortografia, mas tem informações valiosas. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da trasladação, Alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Porque, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Noé foi trasladado, porque ele teve fé para ser trasladado. A fé que ele desenvolveu lhe habilitou a ser trasladado. Ele alcançou o céu, sendo o primeiro homem a cruzar os portais celestiais. Nesse momento, eu gostaria de abrir um parêntese para falar um pouco sobre a experiência de Enoque. Enoque foi trasladado. O livro História da Redenção, na página 19, diz que antes de Deus colocar o homem fora da possibilidade de risco, decidiu prová-lo antes. O livro Verdade sobre os Anjos, na página 49, 287, diz que Deus pretendia repovoar o céu com os habitantes da terra. A terça parte vaga que se deixou no céu com a expulsão da terça parte dos anjos seria, então, repovoada com a terça parte de homens para ocupar estas vagas no céu. Só que antes de Deus colocar o homem já nesta posição favorável, como os anjos no céu, Deus achou pertinente antes colocar o homem sob prova. E foi o que aconteceu. O fato é que o homem não passou nesse teste. O homem não passou nesse teste. Adão, aqui está o céu. Vamos prestar atenção na mão para vocês acompanharem o nível, que eu vou sair desse nível. Aqui está o céu e aqui está o Jardim do Éden. Seria muito fácil para Adão, se ele tivesse passado na prova. Estava perto do céu. Não tinha natureza pecaminosa, não tinha inclinações para o mal, não tinha nada disso. Se ele fosse fiel, puf, estaria aqui no céu, perto, né? Mas o que aconteceu? Ele transgrediu a lei de Deus. E aí ele saiu desse nível aqui, próximo ao céu, e caiu aqui para baixo. Chegamos nos dias de Enoque. E aí a raça foi se degenerando mais. Verdade sobre os anjos, na página 69, a irmã White fala que a cada ano que passa a natureza, a raça humana, tem se degenerado mais. E aí fomos nos degenerando, nos degenerando, até chegar os nossos dias, aqui embaixo. Mas Adão não conseguiu alcançar os céus estando muito perto dele. Ele regrediu, se afastou do céu. Aqui chegamos aos dias de Enoque. Enoque alcançou aquilo que Adão não alcançou, estando mais perto do céu. Enoque passou pelo Éden e avançou para o céu, mostrando que era possível Adão ter sido fiel. Mas aí o tempo passou. Chegamos aqui, a raça humana ainda mais degenerada. Os dias de Elias. Elias passou pelos dias de Enoque, passou pelo Éden e alcançou o céu, mostrando que era possível Adão ter sido fiel. Enoque e Elias, a irmã White fala que são representantes da última geração. O verso 40 vai falar um pouco sobre isso. Então, aqui está Adão, Enoque e Elias. A última geração de salvos vai ser trasladada viva, juntamente com a grande multidão, mas vão conseguir alcançar aquilo que os homens do passado não conseguiram alcançar. Então, por mais que exista a degeneração a cada ano, Deus vai encontrar um povo fiel, o qual vai reivindicá-lo. Pois Enoque, Elias e tantos outros que foram homens fiéis, mostraram ser possível a humanidade, unida ao Espírito Santo, revelar plenamente ao caráter do nosso Senhor Jesus. Capítulo 11, versículo 6. Vamos avançando. São versos maravilhosos, né? Para memorizarmos, lança esperança. Verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ainda não se viam. Noé via chuva? Não. Na verdade, quando veio o juízo do dilúvio, quanto tempo, segundo Gênesis 6, se passou até vir o dilúvio? 120 anos. 120 anos. É igual Romanos 4, se referindo ao nascimento de Isaac. Ali o texto diz que Deus chama as coisas que não se veem como se já existissem. Abraão creu em esperança, contra a esperança, porque com 75 anos, que já era um tempo muito tardio, Deus falou, você vai ter um filho. E esse filho só foi vir com 100 anos de idade, sendo Sara estéreo. Mas, pela fé, Noé creu que iria chover. É igual hoje, quando falamos para uma pessoa que vai cair fogo dos céus, o mundo secular, acha isso uma loucura? Assim consideraram também os antediluvianos, até que veio o dilúvio e varreu todo esse planeta. Olha o Abraão agora. Verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Esse versículo, para mim, é um versículo que expressa uma atitude de fé muito grande. Ainda mais hoje, quando se fala tanto em ir para o campo, as pessoas dizem, ah, mas eu vou para o campo, eu não tenho trabalho. Ah, eu vou para o campo, mas eu tenho dois filhos, como eu vou a sustentá-los? Ah, eu não vou para o campo por isso, ou por aquilo, ou por aquilo outro. Vocês já pararam para imaginar que Abraão tinha cerca de 600 pessoas aos seus cuidados, e Deus pediu para ele sair. E ele disse, para onde? Deus disse, só sai, Abraão, que eu vou te mostrar para onde é, que você vai. E o texto diz que ele saiu sem saber para onde ia. Ele simplesmente saiu, pegou uma direção, não sei qual, vou nessa direção, e se pôs em marcha. Isso é fé. É quando nós confiamos que Deus está dirigindo a nossa vida, e que ele sabe o que é melhor para nós, e o que nós devemos fazer é simplesmente o quê? Descansar nas asas da alva. E foi o que Abraão fez. Verso 9. Pela fé, Abraão habitou na terra da promessa, como se fosse em terra alheia. Mesmo ele alcançando a terra da promessa, o texto diz que ele habitou como se fosse em terra alheia. Ou seja, Abraão nunca considerou a sua pátria esse mundo. Viver em nossas casas, por mais que sejam confortáveis, mas como se não fôssemos daqui de fato. Olha que texto lindo. Pela fé, habitou na terra da promessa, como se fosse em uma terra alheia, morando em cabanas com seus filhos, Isaac, depois com seus netos, Jacó, etc. Ele vivia nesse mundo como se de fato ele não fosse desse mundo. Ele não estava preocupado em construir para esse mundo. Verso 10. Por que ele tinha essa atitude? Porque Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Ele não esperava nesse mundo. Ele esperava nas mansões celestiais. E o texto diz que ele esperava na cidade que tem fundamentos. Interessante que pelo texto já indica que a cidade estava pronta. Olha o verso 15. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor. Isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. muita gente interpreta João 14, 1, 3 errado. Muita gente diz Jesus foi para o céu preparar moradas. Hebreus 11, 16 diz que a cidade já está preparada. E mesmo João 14, 1, 3 diz assim Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. E aí segue Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não tivessem muitas moradas, eu teria dito Eu vou preparar-vos lugar. E onde quer que eu for, levarei vocês para que onde eu estiver esteja em vós também. Então o próprio Jesus disse Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu teria dito que iria preparar moradas. Então as mansões celestiais já estão prontas. Só está aguardando agora que nós façamos a nossa parte. E assim concluamos esta maravilhosa obra. Verso 11 Pela fé também a mesma Sara recebeu poder para conceber e deu a luz fora da idade porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Eu não posso deixar de salientar um detalhe nesse momento. Nesse capítulo algo interessante acontece. Deus não apresenta nenhuma falha dos homens do passado. Sara realmente demonstrou desde o início plena fé na palavra de Deus? Claro que nós sabemos que não foi assim. Ela titubeou na fé assim como Abraão titubeou na fé assim como Sansão Gideão e outros também titubearam na fé. Mas interessante que em Hebreus 11 Deus escreve justamente como Ele nos vê. E eu acho isso muito interessante Rafa, muito interessante que em Hebreus 11 é como Deus nos vê e muitas vezes a gente conversa com os irmãos que gostam de falar mal da igreja falar mal desse daquele mas não é assim que Deus age. O capítulo 11 é a visão de Deus do homem e Deus não fica parejando pecado nas pessoas. Muita gente acha que Deus é um Deus severo. Vocês já viram as pessoas que fazem as seguintes declarações? Ai meu irmão sou crente sou cristão mas é difícil é duro ser cristão rapaz. Bom, estou tentando não isso é porque a visão da pessoa é humana Deus não é um farejador de pecados Deus está mais preocupado em ver os nossos bons traços de caráter do que os nossos maus traços de caráter. Deus não está preocupado em ver a falta de fé de Abraão a presunção de Abraão ao se lançar em cumprir pelas próprias mãos o plano de Deus a falta de fé de Sara Deus valoriza aquilo que temos de bom e nós não podemos perder esta lição devemos também buscar olhar tudo aquilo de positivo que existe na nossa família nos nossos irmãos talvez a sua esposa aquele traço que você não gosta e você sempre fica salientando mas você é assim você é assim e a esposa sempre apontando aquele defeito do marido não Hebreus 11 ensina que nós devemos reconhecer e louvar as boas qualidades das pessoas se a sua esposa é limpa caprichosa mas deixa a desejar nesse ou naquele ponto deixa aquilo de lado na hora certa se resolverá mas se demore nos bons traços de caráter Deus no capítulo 11 nos dá uma verdadeira lição do que nós devemos buscar ver no ser humano Deus aprecia olhar para o ser humano não como se fossem todos robozinhos no mesmo tamanho com gravatinha azul e camisinha branca não Deus aprecia ver a diversidade de personalidades e caráter nós muitas vezes falamos sim da perfeição de caráter mas uma pessoa pode ser perfeita sem atingir 100% querem um exemplo vocês se recordam da parábola dos talentos um recebeu 5 multiplicou para 10 um recebeu 2 multiplicou para 4 e um recebeu 1 não multiplicou para nada quantos dos 3 multiplicaram 100% 1 multiplicou 100% 1 multiplicou 100% 5 para 10 mas e de 2 para 4 não é 100% também então eles multiplicaram o único que não multiplicou 100% foi o negligente então o que 2 o que levou de 2 para 4 100% o de 5 para 10 também 100% ou seja foram perfeitos foram perfeitos cada um na sua esfera vocês se recordam da parábola de Mateus 13 o semeador saiu a semear Jesus os solos representam o coração humano notem que a semente que caiu em boa terra o texto diz que caiu em boa terra produziu para 30 produziu para 60 e produziu para 100 notem que o texto está dizendo que a boa terra pode produzir só 30% ou 60% e não 100% sabem o que quer dizer isso meus irmãos isto quer dizer que Deus respeita a limitação de cada criatura Deus não exige o mesmo desempenho de todos Deus não exige que tenhamos o mesmo desempenho do apóstolo Paulo ou que vocês tenham o mesmo desempenho que eu ou eu o mesmo desempenho do irmão A ou irmão B Deus nos avalia de maneira individual nos engrandece nos reconhece de maneira individual então você pode produzir 30% e Deus vai considerar 100% agora o que não pode acontecer é aquele que tem a capacidade de atingir 100% querer forçar você a atingir o 100% é desejar elevar uma pessoa para além do que a sua capacidade pode suportar ou o que tem 30% querer rebaixar o que tem capacidade de alcançar o 100% mantendo abaixo não nós devemos ser perfeitos em cada instância da nossa experiência olha o que diz Filipenses capítulo 3 verso 12 diz assim não que já tenha alcançado ou que seja perfeito disse Paulo mas prossigo para o alvo e aí se você ler um pouquinho abaixo no verso 15 diz por isso todos nós quanto já somos perfeitos sintamos o mesmo mas verso 16 naquilo que já alcançamos andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo então Paulo está falando que uma pessoa pode ser perfeita em diferentes estratos em diferentes níveis e talvez um nunca vai alcançar o nível do outro mas vai ser perfeito isso são boas novas às vezes uma pessoa que é muito simples e aí olha para um grande missionário vamos usar homens do passado talvez tenha aquela senhora que conheceu o evangelho com 50 anos e deseja tanto fazer toda a vontade que Deus permite brilhar em sua mente e aí ela olha para Lutero John Knox William Tindale Coré e tantos outros homens que foram gigantescos Paulo e ela pensa eu já não vou tentar porque eu jamais serei como esses homens eu não vou alcançar os céus é impossível como que eu vou chegar a ser como o apóstolo Paulo não se preocupe Deus vai considerar cada um perfeito e cada um digno do céu quando ele viver toda a luz do seu entendimento na sua esfera ainda que só produza 30% ou ainda que produza somente 60% ou ainda que multiplique dois para quatro talentos Deus julga no segundo a nossa capacidade de obedecer isto não é só a realidade da terra vocês se recordam primeiros escritos na página 150 151 que Jesus disse assim Jesus apresentando o plano da redenção para os anjos ele disse eu irei a terra me tornarei um homem tomarei uma natureza decaída do homem sofrerei a pior das mortes e alguns de vocês vão ficar tão vão sofrer tanto ao me ver nessa situação que vão tentar impedir mas vocês não devem interferir muitos anos depois lá no Getsemane quando Jesus estava para ser aprisionado os anjos já haviam acompanhado a agonia de Jesus ao soar gotas de sangue com água suor e sangue e chega então a turba furiosa para prender Jesus aí entra a citação de verdade sobre os anjos na página 196 que diz que alguns anjos se posicionaram para avançar para libertar Jesus daquele momento e Deus teve que ordenar anjos mais poderosos que aqueles para impedir eles estavam prestes a acabar com o plano da redenção estavam prestes a jogar por terra a vida terrena de Jesus que foi uma vida sofrida com o objetivo de salvar o homem com o plano da redenção ratificando-o na cruz Deus precisou de mandar anjos mais poderosos para impedir aqueles anjos de fazerem tal coisa eles não foram julgados por isso e Jesus ainda não falou olha vocês não ficaram com o que está escrito porque eu tinha falado que vocês iam desejar fazer isso e vocês ignoraram o que eu falei vocês quebraram a minha palavra obviamente que não Jesus respeita a capacidade de cada criatura entendendo que cada criatura é uma entidade individual e autônoma com respostas e ações diferentes então Deus não vai esperar o mesmo desempenho de um que seja o mesmo desempenho do outro isso é maravilhoso no plano da redenção e nós deveríamos ficar felizes que podemos alcançar o céu sem sermos como o apóstolo Paulo podemos ser talvez aquela senhorinha que vai multiplicar dois para quatro ou produzir somente trinta não foi o que aconteceu com Sara ainda que demonstrou falta de fé Deus reconheceu que nela existia elementos suficientes para que ela pudesse ser uma cidadã do céu ela não era uma rebelde contra Deus embora fosse frágil pelas circunstâncias de idade e tantas outras coisas Deus leva em consideração a fragilidade humana e nós também devemos levar em consideração a fragilidade do nosso irmão nós devemos levar isso em consideração meditem nessa parte da mesma maneira que Deus considera nossa fragilidade devemos considerar a fragilidade do nosso irmão que demora talvez fazer a reforma de saúde que demora ir para o campo que demora talvez entender esse ou aquele assunto da mesma forma que Deus nos considera vamos considerar os outros que talvez não tenha a mesma predisposição ou a mesma o mesmo vigor intelectual ou a mesma resposta que temos vamos deixar isso com Deus vamos voltar aqui então Hebreus 11 versículo 12 agora por isso também de um Abraão e esse já amortecido naturalmente 100 anos né descenderam também descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar todos estes morreram na fé os que já foram mencionados agora e os que serão mencionados a seguir todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria aqueles que buscam uma pátria futura Jerusalém celestial versos 15 e se na verdade se lembrassem daquela pátria de onde haviam saído teriam oportunidade de tornar ou seja no caso de Abraão que saiu de Ur dos Caldeus da terra da sua parentela naturalmente Abraão não se lembrava mais daquilo ele queria avançar verso 16 mas agora desejam uma melhor isto é a celestial por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar de de se chamar seu Deus porque já lhe preparou uma cidade verso 17 pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado sim aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito eu gostaria de chamar atenção para esse versículo o texto diz que pela fé Abraão ofereceu o verbo oferecer aqui é um verbo transitivo direto em outras oportunidades eu já falei sobre isso usando Hebreus 11 como recurso é um verbo transitivo direto que denota ação e não intenção ou seja Abraão na sua mente definitivamente de fato ele matou Isaac quando Deus disse Abraão sacrifica o teu filho teu único filho lá em Gênesis 22 verso 1 e 2 Abraão naquele mesmo momento com dor ele na sua mente matou Isaac de que maneira na convicção de que ele iria obedecer a palavra de Deus e o mesmo Gênesis 22 diz que ele caminhou três dias até o local designado então Abraão caminhou três dias com um morto vivo ao seu lado já pararam para imaginar especialmente aqueles que tem filho que caminhada dolorosa não foi aquela a criança indagando que na verdade já tinha 20 anos a criança Isaac e Abraão 120 perguntando pai e o cordeiro para a gente sacrificar ah meu filho Deus vai prover e sabia Abraão que o próprio cordeiro seria o filho com certeza foram os piores três dias da vida de Abraão porque ele sabia que Isaac na sua mente já estava morto ele sabia verso 18 sendo lhe dito em Isaac será chamada tua descendência considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar Abraão tinha convicção de que a palavra de Deus iria se cumprir qual palavra de que Isaac seria chamada sua descendência mesmo que não houvessem casos registrados nas escrituras de ressurreição até aquele momento nem no caso não tinha escritura mas não se tinha informação disso Abraão creu que Deus ressuscitaria Isaac e nisto Abraão depositou a sua fé verso 19 e daí também em figura ele recobrou Isaac dos mortos ao terceiro dia então durante três dias Abraão caminhou com Isaac ao seu lado Isaac estava morto ao terceiro dia Abraão recobre Isaac dos mortos quando o anjo bradou e disse Abraão não faça dano ao moço naquele momento Isaac é recobrado dos mortos então assim como Deus permaneceu três dias vendo o seu dileto filho no seio da terra sofrendo com dor no coração ao terceiro dia Deus recobrou Jesus Isaac dos mortos Abraão ao terceiro dia recobrou Isaac dos mortos Abraão sentiu muito de perto o que Deus sentiu quando entregou Jesus mas pela fé Abraão entregou o seu filho à sepultura para pela fé novamente recobrá-lo dos mortos verso 20 pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras verso 21 pela fé Jacó próximo da morte abençoou cada um dos seus filhos e também dos filhos de José e adorou encostado a ponta do seu cajado pela fé José próximo da morte fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos para que Israel levasse os seus ossos os dias que saírem do Egito e isso aconteceu 200 anos depois Gênesis 50 versículo 24 e 25 verso 23 pela fé Moisés já nascido foi escondido três meses por seus pais aqui vai falar da fé dos pais de Moisés porque viram que era um menino formoso e não temeram a ordem ou decreto do rei pela fé Moisés agora a fé de Moisés sendo já grande recusou ser chamado filho da filha de faraó não desejou postos altos porque se ele era filho da filha de faraó ele estava no lugar de neto da faraó escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que gozar por um pouco de tempo e ter o gozo do pecado 26 tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito porque tinha em vista a recompensa verso 27 pela fé Moisés deixou o Egito não temendo a ira do rei porque ficou firme como vendo o invisível eu gostaria de falar algo para vocês vamos raciocinar pela lógica qual seria a maneira mais fácil de Moisés libertar Israel do Egito se ele permanecesse como neto de faraó tendo a possibilidade de ser ainda um faraó ou se ele fosse um renegado e um fugitivo pela lógica naturalmente se ele tivesse consultado a lógica humana ele teria permanecido no Egito não se é para eu libertar o povo eu vou me tornar poderoso político eu vou tentar subir ao trono eu vou tentar fazer isso eu vou tentar fazer aquilo e aí vou libertar o povo mas isso não é o plano de Deus a loucura é o plano de Deus Deus queria que Moisés libertasse o povo sendo Moisés nada Flávio Joséfo diz que Moisés se tornou um poderosíssimo general talvez um dos maiores generais que o Egito já tivera ou teve depois dele então se ele tivesse insistido em permanecer no Egito facilmente ele poderia ter tido o domínio de todo poderio militar do Egito e ter dado um golpe de Estado mas não é assim que funciona muitas vezes nós tentamos aplicar métodos humanos e mundanos para fazer a vontade de Deus o que eu mais ouço é o seguinte eu quero fazer uma faculdade disso e daquilo para depois servir a Deus eu quero me preparar tantos anos nisso e naquilo conseguir um canudo ou um diploma e então vou servir a Deus Deus pode usar essas coisas naturalmente pode mas Deus delas não depende tanto que Deus não permitiu que Moisés alcançasse maior preparo no Egito para ser um líder ao contrário levou ele para o campo para ele desaprender o que tinha aprendido na faculdade do Egito para aí sim se tornar líder do povo de Deus então você que é jovem e tem desejo de servir a Deus fica com o seguinte pensamento Deus está mais preocupado com a qualidade de caráter que temos do que com a qualidade de preparação que alcançamos uma pessoa pode ter toda a preparação do mundo e não servir para nada na causa ao passo que a pessoa pode ser simples e ser uma pessoa bem sucedida no trabalho de Deus vamos adiante verso 28 pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca o que intentando os egípcios se afogaram tenho sempre em mente que essas histórias os judeus acreditavam eles criam que Israel passou pelo mar vermelho eles criam nas pragas derramadas no Egito criam todas essas coisas o que Paulo está querendo dizer é que o que ele está pedindo agora de olhar para o santuário celestial não é um elemento tão fora da capacidade de se exercer fé porque afinal eles já sabiam de muitas histórias de fé que sobrepujaria a qualidade de fé de crer num santuário celestial ó por exemplo esta experiência o mar se abrir isso é só pela fé para acreditar verso 30 pela fé caíram os muros de Jericó sendo rodeados durante sete dias imagina toca a trombeta a buzina né e o muro cai verso 31 pela fé Raab a meretriz não não pereceu com os incrédulos acolhendo em paz os espias a história de Raab lembram aquilo que eu estava falando agora há pouco de que Deus leva em consideração a capacidade de cada um em servir essa parte aqui diz que Raab a meretriz foi justificada o que Tiago 2 25 diz que ela foi justificada eu não vou entrar tanto nesse mérito mas qual ocasião que ela foi justificada quando ela recebeu os espias e os despediu por outra parte mas vocês se recordam o que foi que ela fez nesse momento ela contou uma mentira chegaram os soldados de Jericó homens de Jericó e disseram há homens judeus aí israelitas ela disse não já subiram nessa direção e se vocês correrem talvez vocês poderem acompanhá-los e eles se foram e Raab então os despediu na direção oposta então ela foi justificada no momento em que ela faltou com a verdade ou seja Deus avaliou nesse caso aqui a luz que ela tinha e a capacidade que ela tinha de servir e ser fiel a ele nesse momento porque na verdade ela era uma prostituta então Deus não poderia esperar um comportamento diferente dela claro que depois ela foi viver com Israel e a luz veio e com certeza o comportamento mudou verso 32 em diante são versículos que eu considero fabulosos olha que lindo e que mais direi falta-me tempo para contar as histórias de Gideão Baraque Sansão Jefté Davi Samuel e dos profetas os quais pela fé venceram reinos praticaram a justiça alcançaram promessas fecharam as bocas dos leões apagaram a força do fogo escaparam do fio da espada da fraqueza tiraram forças na batalha se esforçaram puseram em fuga os exércitos dos inimigos as mulheres pela fé receberam pela ressurreição os mortos uns foram torturados não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição outros experimentaram escárnios perseguição açoites cadeias prisões alguns foram apedrejados cerrados ao meio tentados torturados mortos pela espada andavam vestidos de peles de ovelhas e de cabra desamparados aflitos maltratados dos quais o mundo não era digno errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra e todos estes a galeria da fé tendo tido testemunho pela fé não alcançaram a promessa interessante que o verso 33 diz que alcançaram a promessa o verso 17 diz receberam a promessa o verso 13 diz receberam a promessa o verso 9 diz habitaram na terra da promessa mas o verso 39 diz que não alcançaram a promessa por que não alcançaram a promessa verso 40 provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados eles quem os heróis da fé aquele que estava na cova dos leões Daniel o que foi cerrado ao meio Isaías por Manassés e tantos outros exemplos maravilhosos de fé aqui mencionados por que que eles não alcançaram a promessa porque eles dependem de nós meus irmãos o texto diz que provendo alguma coisa provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito para que eles os heróis da fé sem nós não sejam aperfeiçoados ou seja eles dependem de nós eles dependem de uma última geração que vai reivindicar o caráter de Deus e aí sim eles serão aperfeiçoados e alcançarão a imortalidade a glória eterna então na verdade todos estes agora em um nisso clamam concluam a obra conclua a obra porque na verdade o capítulo 12 verso 1 e 2 e 3 na verdade conclui o capítulo 11 e o capítulo 12 verso 1 diz que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha e a irmã White fala que essas testemunhas justamente são os heróis da fé que nos observam é claro que nos observam não no sentido físico ou no sentido literal é o mesmo sangue de Abel que está a aclamar é o mesmo sangue de Zacarias que foi morto entre o altar e o alpendre é o mesmo sangue que está lá em Apocalipse 6 debaixo do altar clamando e eles dizem irmãos concluam a obra concluam a obra concluam a obra para que possamos ser aperfeiçoados para que possamos romper com as ligaduras da sepultura e nos encontrar com o nosso Salvador vocês já imaginaram a saudade que Abraão sente de Jesus já imaginaram a saudade que Moisés sente dos seus que pereceram no deserto porque Moisés não sente saudade de Jesus que já está com ele mas vocês já imaginaram todos aqueles que morreram na esperança da ressurreição que já estão a todos esses antigos já estão a milhares de anos encerrados numa sepultura porque nós não temos concluído a obra a partir de 1844 Jesus poderia ter voltado em qualquer oportunidade não depende mais dele mas de nós ele aguarda no povo parábolas de Jesus 69 Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo na sua igreja somente quando o caráter de Cristo se reproduzir em seu povo é que ele vem para reclamar os heróis da fé como seus está agora em nossas mãos Deus ampara as nossas mãos mas temos uma parte a cumprir vamos nos unir nesta obra e acabar com a espera ansiosa dos heróis da fé que Deus nos abençoe nesta missão e o que Deus é que Deus te abençoe e que Deus te abençoe que Deus